Estamos de volta nesse terceiro bloco cheio de novidades para você do segmento pet do nosso estado. Agora eu quero falar um pouquinho para você, eu estive lá novamente com o Rafael, agora eu conheci um outro espaço dele, porque ele tem algumas aves muito interessantes, você conhece a Callopsitri? Eu tenho certeza que você conhece, agora é o seguinte, ele tem outras aves muito interessantes lá, e eu tive o prazer de conhecer e apresentar para você, a partir de agora confere aí que lá foi muito bacana. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pets não convencionais, estou com o Rafael aqui do meu lado, e ele vai falar sobre essa criação maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer hoje, e vocês vão ficar sabendo um pouco mais sobre isso a partir de agora com o Rafael. Rafael, apresenta para a gente esses pequeninos maravilhosos que estão inclusive atualmente dominando as famílias brasileiras, são os pets menorzinhos e com uma grande facilidade para criar incômodos menores, então explica um pouco para a gente. Exatamente, eu comecei com os passarinhos, acho que como todo mundo, na pandemia surgiu um pouco esse aumento pelo mercado de pets não convencionais. Com essas redes sociais novas, com o Instagram, TikTok, acho que todo mundo recebeu um pouco aqueles vídeos daquelas que elas ficam descantando, imitando os donos, aqueles agapornos fazendo brincadeira. E aí a gente vai se encantando por esses passarinhos e surgiu como opção por serem animais, que dependem de menos espaço, tem menos despesas comparativamente, e são muito engraçadinhos, também são igualmente carinhosos. Rafael, conta para a gente sobre alimentação, como que funciona, alimentação, suplementação, veja que você já tem uma experiência porque você já conseguiu tirar alguns pequeninos aqui mesmo, alguns filhotinhos, então isso já requer uma certa necessidade de experiência, então fala para a gente um pouco sobre alimentação. Antigamente essa alimentação era bem mais complicada porque a gente tinha menos opções no mercado, hoje em dia com a popularização desses pets, a gente já tem rações estrusadas, é como a ração que a gente dá para os cachorros, a gente dá a mesma ração para esses passarinhos, então dá menos trabalho, teoricamente, de alimentação completa, a gente não precisaria de mais nada. Só que a gente também tem outros arsenais para poder complementar essa alimentação, como por exemplo os mix de sementes, como a farinhada, que é outra opção que a gente tem, e também a gente sempre complementa com aqueles produtos que são de fácil acesso, no caso aqui eu dou couve, espinafre, pimenta, que eles gostam bastante, ovo cozido, e há uma variedade enorme de frutos aí. Rafael, agora me fala um pouquinho desse daqui que está com a gente agora, a gente vê que é diferente, tenho certeza que muita gente está aí, está olhando agora e está imaginando qual é essa raça, qual é essa espécie específica desse pequenino que o Rafael está aqui segurando. Explica para a gente sobre esse. É uma opção agora que surgiu em relação às calopsidas, também é uma bastante difundida, e por muito tempo foi criada por colecionadores, aquelas pessoas que valorizam mais a coloração das aves, ter diversas cores, só que descobriram agora que ele é um excelente pet também. Hoje em dia você roda nas redes sociais, tem vários vídeos deles fazendo brincadeiras. A minha rede na varanda, que eu quero me deitar E esse aqui é o Agapornis Fozei Collis, é um pouco menor, também muito inteligente, muito esperta, e com uma faixa de preço mais ou menos parecida com cuidados parecidos com a da calopsita, e está se popularizando justamente por conta da inteligência e das cores que são bem chamativas, variando do azul para o violeta, na linha verde também, e os amarelos que são do tino e o cremino. Agora Rafael, eu noto que realmente é bem mais dócil, tem o periquito, a calopsita aqui também, e a gente percebe que é mais dócil, então de repente é mais interessante para quem está procurando, de repente não sabe qual ave adquirir, tem pessoas que preferem aquela mais agitada, e outras que procuram um pouco mais dócil, então para quem quer o mais dócil, aqui é a melhor opção. Na verdade, todos os piscitáticos de ser criados desde novinho, acostumados com o contato humano, ficam bastante dóciles, só que tem uma pequena, a diferença que eu diria muito pequena, é porque o Agapornis é um pouco mais corajoso, as calopsitas são um pouco mais assustadas, então para quem tem outros animais, por exemplo, às vezes com latido de um cachorro, uma calopsita tende a fugir e até se machucar, o Agapornis não, ele é uma ave mais segura, e eu acho até mais recomendado para crianças, porque uma calopsita, enquanto você só pega no dedo, aceita que você pegue assim, sem se assustar, e na internet vai ter muitos videozinhos, você botando no bolso, botando dentro do paletó, da gravata, e eles adoram e são super apegados também, então a única diferença que eu diria é que a calopsita tem mais aquela tendência para poder cantar, é mais divertido às vezes para você escutar o piado, mas o Agapornis, para quem quer uma ave brincalhona, que aprende truques, muito inteligente, é uma opção ideal, e além da coloração, que é lindíssima. Rafael, agora na sua experiência, veja se o espaço aqui é muito bacana, bem arborizado, grama, tem plantações, então é muito bacana, o espaço, agora para quem, de repente, quer criar em um apartamento, um espaço que não tem todos esses locais, inclusive, de brincadeira, a gente vê que eles brincam, vão ali na planta, tem puleiro, mas quem não tem essa opção, também pode? Na verdade, as aves se popularizaram justamente por conta disso, porque dependem de um espaço muito pequeno, se você quer um animal igualmente carinhoso, inteligente, mas não tem, talvez, espaço para um cachorro, ou para outro animal, as aves dependem de um espaço muito pequeno, e no apartamento tem a vantagem que elas podem voar mais livremente, você, com uma pequena estrutura que você monta, com telas, você já consegue dar aquele espaço para elas voarem, passarem a maior parte dos dias soltas. É interessante ter a gaiola, porque elas têm aquele refúgio para poder se sentirem mais seguras, passarem a noite, colocar os postos de alimentação, mas podem ficar soltas a maior parte do tempo e vivem super bem em apartamento. Qualquer opção está acídio e não são tão barulhentas. Os agapornos, você criando só de um, dois, uma duplinha, não fazem muito barulho, as calopsias também não, e não dá nenhum problema com os vizinhos, isso se torna uma ótima opção para o apartamento. Muito bacana, Rafael. Muito show de bola. Agora fica sempre mais uma dúvida no ar. A gente quer saber com você, vi que você já faz a procriação dos pequeninos, você já faz ali, já coloca eles para procriar, isso é muito interessante. Nesse momento é necessário a questão de suplementação, muda a alimentação. Conta para a gente como que é essa experiência, o que modifica nos pets, as aves, as suas aves no caso, no momento da procriação deles. No momento da procriação, a gente tem o cuidado maior em reforçar a alimentação daquelas aves. Aves bem alimentadas dificilmente vão precisar de suplementação. Na verdade, o que a gente faz é aumentar a oferta de folhas escuras, que tem bastante cálcio, a oferta farinhada, que é um alimento próprio para aves, que tem bastante vitaminas, bastante proteína, e eles conseguem, com esses alimentos, alimentar os filhotes e garantir a saúde dos pais. Então, reforçando a alimentação, você não precisa se preocupar com medicações ou suplementos, é super tranquilo. Muito bacana, Rafa, muito bacana. Outra dúvida, né? Sempre fica bastante dúvida no ar. E agora eu quero partir um pouquinho para a parte de legalização, né? Quais são? Muita gente, às vezes, tem muita vontade de ter alguma ave, mas fica aquela dúvida, eu posso ter ou não posso? Precisa de documentação ou não precisa? Se precisa, quais delas precisam de documentação? Esclarece um pouco esse tema para a gente também. Perfeito, César. Nesse momento, a gente tem que falar que existem três categorias de aves. Existem aves silvestres, que são as aves nativas, arara, papagaio, e elas dependem de um registro do IBAMA. Você precisa adquirir essas aves com anilho no pé, com certificado de origem, com nota fiscal e de um criador autorizado. Essas são um pouco mais procráticas que se tem. As aves exóticas, como é o caso do Agapornis, do Ringneck, elas precisam apenas de um que você adquira as aves de um criador filiado à Federação Brasileira e que faça registro e faça anilhamento dessas aves no pé. E, no caso, existem as aves domésticas, como é o caso, por exemplo, da galinha do pato e, na nossa criação, da calopsita e do periquito. Nesse caso, essas aves não precisam de qualquer tipo de registro. A criação é liberada, é exatamente a mesma coisa se você tem um cachorro ou um gato em casa. Não dá problema nenhum com as autoridades. Só que, recomendo-se para você, primeiro, adquirir um criador que tenha essa filiação e que tenha condições sanitárias adequadas. Porque, hoje, já que são liberadas, acaba que elas têm igrejas de criadores que diversas pessoas criando e nem todas têm a felicidade com a higiene e saúde das aves. Eu aqui, no caso, eu ainda anilho minhas calopsitas, porque, no caso, por exemplo, de uma fuga, se a pessoa conseguir, com o meu código que existe no pé, entrar em contato comigo, eu consigo devolver aquela aves para o dono, já que ela tem uma filiação comigo e eu consigo identificar exatamente aquela aves e qual o dono dela. Rafael, muito boa essa explicação. Então, você está sabendo, a anilha não serve só para você estar regular, serve também para uma necessidade, estar se tratando de aves. Um momento ou outro, ela pode sair voando por aí e parar em algum lugar, a pessoa, com uma boa intenção, sabe que o animal sente a necessidade do seu tutor, ele sente aquela falta. E existe a numeração específica daquela ave no ano que ela nasceu. Com o registro que eu mantenho aqui, eu consigo entrar em contato com o dono e assim realizar a devolução da ave. O que não é possível se a ave não estiver no pé, se torna bem mais complicado. Eu mantenho aqui apenas as aves exóticas e aves domésticas, então não preciso desse documento. O que precisa é o meu registro junto à Federação Brasileira. Isso eu já possuo. Para o tutor, pode ficar despreocupado, não preciso parar embaixo daquela anilina no pé que já tem as formações necessárias. Provando que veio de um criador filiado e que ela sabe nascer em cativeiro. A única recomendação que eu tenho para fazer é buscar um criador responsável que possa dar as orientações, principalmente em relação ao manejo, higiene e informação. Questão de carinho, eu não tenho dúvidas de que é um pet excelente. É óbvio que é bom sempre citar, eu sempre oriento isso, que não é como cachorro. Não vai ser aquele animal que no primeiro dia vai chegar e já fazendo graça e aquelas coisas que a gente vê naqueles vídeos na internet. Mas, sendo um ave alimentado na papa, criado para um criador responsável, às vezes com 10, 15 dias você já tem um pet extremamente apegado e derretido e extremamente brincalhão também. Rafael, muito bacana, muito bem esclarecido. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você hoje, conferindo essas informações, conhecendo esse espaço bacana que você teve o prazer de conhecer com a gente. Continua aí, porque tem boas novidades para você. E aí, o que vocês acharam muito bacana, Rafael? Uma pessoa incrível que ama os animais. e aí, o que vocês acharam?